E aí, pessoal! Beleza, quem não foi, eu trouxe aqui mais um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje, eu vou criar o Sasuke do Naruto, que foi o vencedor da última votação lá no canal. Só que eu não vou conseguir criar o Sasuke normal. O melhor Sasuke pra criar aqui no X2 será o do Boruto. Porque o cabelo dele nos outros Naruto não tá igual no X2. O Sasuke e o Boruto tem um pouco mais parecido. Então, vamos lá! Bom, eu vou deixar essa altura e o corpo dele assim. O cabelo, né? Basicamente o Sasuke é mais ou menos assim, né? Tudo caidão. Mas, obviamente, não tem cabelo igual o dele. Olhos, vou usar o tipo 3. Pupilas, eu vou deixar esse aqui, né? O olho, ele não tem nenhum... ele é só uma cor. O nariz. O nariz, vou deixar o tipo 1. A boca dele também do tipo 1. E as orelhas... É, muito e meio pequenas. Tipo 3. O Sasuke é meio pálido, né? Ele tem que é pálidão. Mais ou menos. Deixa ele aqui. O cabelo dele é preto, né? O cabelo dele é preto, né? Não totalmente preto. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. O olho dele é como o Sasuke do Boruto, ele tem o Minigun e o Sharingan em cada olho. Mas, eu vou colocar a cor dele sem o Sharingan, que seria também preto. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o nome dele. Agora a voz, vamos ver. Ah, vou deixar a voz 7. Pessoal, a gente vai aqui na guarda nas roupas. Você deve estar olhando que as coisas estão diferentes do patrulheiro normalmente quando ele é criado. É porque eu fiz uma outra tentativa na roupa e foi um pouco estranho. Eu vou aqui... Eu preciso aqui reajustar as cores que eu fiz errado. Opa, é... Vou usar a traje do patrulheiro do tempo. Vou usar também a calça do patrulheiro do tempo. Essas duas roupas estão do Xenoverse 1. A luva, eu vou deixar essa mesmo. E a bota, eu vou deixar a traje do globo com a patrulha do tempo. O que eu vou... Vamos aqui. Eu vou usar aqui um... É um cinza mais escuro, né? Então, é o problema da roupa dele. Ele vai ser esse azul. Não tem um azul igual o dele, né? O azul dele é mais perto do cinza. Então, essa é a cor mais clara que tem, infelizmente. Então, provavelmente, como eu disse, não vai ficar 100% igual. Esse preto... Eu vou deixar um pouco mais... Ó, vou deixar mais... Assim. É o tom da capa do Sasuke. É um pouco mais perto desse azul. E aqui eu vou ajustar pra ficar mais escuro. A... A... A calça dele, eu vou deixar ele preto. Deixar esse preto aqui. A luva dele, eu vou deixar preta. É preta bem escuro mesmo. E... A lua da bota é uma coloração de um tom também, mesmo. Parecido com a da capa dele. É um azul bem escuro, tá, pessoal? Por favor, entenda que... Né... Não é 100% igual a essa... É... Essa criação. E... Obviamente, o Sasuke aqui no Xenoverse é um personagem bem difícil de ser criado. Eu sei que é muito pedido aqui no canal. Mas eu vou te pedir desculpa se acharem que não ficou legal. Ou algo do tipo. Bom, pessoal. Estamos agora nos ataques. Os ataques eu coloquei do Sasuke. É o Voo Super Dragão. Um ataque... Que ele dá um soco pra cima e... É parecido com, assim... Um ataque de raio. Chama a Demoníaca, né? Pra... Fazer como se fosse um Jutsu Bola de Fogo. O Lança Rebelião... Rebelião seria pra simular o Shidori. E o Impacto do Meteorossi é um ataque de chute que... Se você usar, parece que ele estivesse usando o poder do Rinnegan. Disposta dos Meteorossi é um ataque, assim... Não sei se tem a ver com o Sasuke, mas eu achei legal porque é roxo. E os ataques dele relacionados ao Susan, essas coisas, né? Roxo. Então eu deixei esse ataque de explosão de Meteorossi. Achei interessante. E o Kamehameha de Mamão Grau 2 também representaria o Shidori, né? Porque esse ataque é um Kamehameha utilizado em uma mão. Obviamente já tá sendo... Mas já tá descrevendo aí no ataque. E o último, esse pulo temporal que eu também usaria pra... Que é o ataque do Hit. Eu usaria pra também simular o poder do Rinnegan do Sasuke. E o que é o time do que eu acho que o Rinnegan é o que é o que eu acho que ele não foi na hora. Não posso deixar a press oleá? E o que é o seguinte? Ah! Pai! Achei! Fui! Ah! Pai! Ah! Pai! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL